Salve, salve, devoto, no oferecimento da Betano, a casa mais confiável do Brasil. Aqui você tem bônus de até mil reais, você tem 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. É só utilizar o meu cupom CANALVINEGRO. Lembre sempre que você tem um mínimo depósito de 50 reais e um máximo de mil. Entre esse valor, tudo aqui é dobrado e você ainda tem uma free bet de 20. Vem divertir comigo na Betano, GolCase. Capinha personalizada para o seu celular, você só encontra na GolCase. Não esqueça de utilizar o meu cupom, o GOLVINEGRO, porque ele vai te dar desconto na compra. E você tem garrafas térmicas, copos, capinhas e muito mais. E tudo você pode personalizar. O link está na descrição, não esqueça do meu cupom GOLVINEGRO para você ter um belo desconto. Ah, meu amigo, LOC agora! Com 140 mil reais você pode comprar uma franquia da LOC agora e ter ganho de até 10 mil reais por mês. Sem burocracia, sem funcionário e sem estoque. A LOC agora cuida de tudo para você. Vem aqui comigo para você entender as condições. Papum! Crédito na hora só tem um lugar na Papum, meu amigo. Aqui eu tenho três modalidades de empréstimo para você. O empréstimo consignado, que você já conhece bem. Também tenho o empréstimo direto, que também você conhece. E o melhor, a modalidade de empréstimo através de cartão de crédito. Porque com o cartão de crédito você vai lá na Papum, parcela de 12 a 18 vezes e você recebe o crédito na hora e utiliza só o limite do cartão. Vale ou não vale a pena ter o crédito mais barato do mercado, que é na Papum. Não se esqueça da Importadora Elétrica Brasília. Afinal de contas, lá você vai comprar o que tem de melhor em Motorveg. Mineração, construção civil, meio ambiente, de forma geral. Todos vocês eu te atendo. Pecuária, agricultura, meio ambiente, né? Pecuária, agricultura, vem comigo de Motorveg, que você só encontra na Importadora Elétrica Brasília. Bom, bora falar de galho, é um prazer imenso. E vamos conversar falando de Libertadores da América. Senhoras e senhores, temos um jogo dificílimo hoje, às 19 horas. Lembrando a vocês que tem transmissão do Hoje Tem Galo, contra a boa e boa mesmo equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense, que deu uma recuperada muito boa no Brasileirão, estava muito embaixo, ainda está na zona de rebaixamento. É verdade, ainda está por ali. Perdeu para o Juventude? Perdeu. Perdeu mesmo, mas é uma equipe muito boa. É uma equipe que tem que ser respeitada. Meteu 2x0 aqui na gente. Então não é uma equipezinha qualquer, não é o balacobaco de qualquer um, não. É uma equipe difícil de se enfrentar. O que eu posso dizer a vocês é que nós temos que ter um respeito absoluto e nós, torcedores, temos que estar hoje completamente virados em prol do Atlético. É parar de mimimi de Milito, parar de mimimi de fulano de tal. Hoje não, hoje todo mundo é craque, todo mundo é bom. Vamos deixar para cornetar, se for necessário cornetar, depois do jogo. Entendeu? Agora é apoio incondicional ao trabalho do Milito. Óbvio que a gente vai conversando aqui, algumas coisas a gente vai ponderando, obviamente, mas hoje é Libertadores da América. Você tem que estar energizado e focado no Atlético. E essas Libertadores valem muito, gente. Só de premiação, se a gente passar para a semifinal, são 11 milhões. E olha para você ver, numa semifinal, eu estou pondo aqui, não vou nem contar o jogo com o Fluminense de volta. Imagina que o Galo passe, né? Ganhamos aqui, ganhamos lá, passamos para a semifinal da Libertadores. Você acha que o Atlético vai ter um faturamento de menos de 5 milhões? Não vai. E você sabe que a Arena MRV vem faturando 80% do lucro. Então, por exemplo, se você colocar aqui 5 milhões de lucratividade vezes 80%, nós vamos ter um lucro líquido de 4 milhões de reais. Então você vai ter um lucro, na verdade, para jogar uma semifinal de Libertadores de 15 milhões de reais. Fora o que você vai conseguir vender, colocar, enfim, gente. É muita, muita, muita grana mesmo que uma semifinal de Libertadores proporciona. Então, assim, eu, André Repsold, acho que nós temos que ter um apoio incondicional e imutável ao Atlético hoje. Lembra que hoje tem transmissão do Hoje Tem Galo, 19 horas, aqui no canal Alvinegro. Bom, Hulk falou sobre Bernat, gente, e eu acho que também é um outro ponto, né? Muita gente mimizenta com o Bernat, com as suas razões. O Bernat não está jogando bem. Mas olha o que o Hulk disse. Ele está dando o seu melhor. Eu costumo dizer que quando você está trabalhando certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Isso não quer dizer que ele não está bem. Está bem sim, está ajudando bastante a gente. É natural que o torcedor espere aquele Bernat que cria, faz gols, dá assistência. Tudo vai acontecer na hora certa. Tenho plena convicção de que ele está no caminho certo e que as coisas boas vão voltar a acontecer. Ele vai começar a colher os frutos que ele vem plantando. Gente, hoje também é um dia de apoiar esse menino. Esse menino provavelmente vai ser titular da equipe. Ele é um jogador de excelência, de muita qualidade. Então, assim, eu tenho para mim... A câmera aqui não é embaçada. Deve ser alguma coisa, né? Deixa eu limpar aqui. Aí, pronto. Eu tenho para mim que o Bernat, ele ainda vai ajudar muito o Galo. Olha, nesse momento ele está ajudando? Não. Nesse momento ele está jogando o filé da bola? Também não. Sabe? Estou sentindo minha voz meio com eco, rapaz. O negócio aqui está fechado, viu? Então, assim, eu prevejo e entendo que o Bernat, numa hora certa, ele vai dar a liga que precisa dar. Ele vai funcionar da maneira que tem que funcionar, entendeu? Se ele for para a esquerda, então vai ser mais fácil ainda. Aí ele vai funcionar melhor. Aí ele vai conseguir colocar muito em campo. Então, assim, eu particularmente acredito no futuro do Bernat. Pode ser que você não acredite, pode ser que você não entenda que ele vai funcionar. Eu, volto a repetir, eu, André Repsold, particularmente acredito nesse jogador e entendo que ele vai dar, sim, a volta por cima. E continuando, falando de Hulk, eu fiz uma pergunta a ele ontem, você sabe, teve coletiva do Hulk. E eu fiz uma pergunta a ele sobre o jogo, sobre o jogo não, perdão, sobre o que ele quis dizer aqui no brasileiro. Vamos escutar o que eu disse, que eu acho que é melhor que a minha pergunta está toda aqui. São dois minutinhos apenas, bora lá. Peraí que eu vi que deu pau aqui no ar, já até sei o que que é. Peraí, propriedades... Ah, rapaz, tem que estar aqui no padrão, né? Beleza, agora eu volto pra cá. Agora deve ir, né? Peraí, vamos lá. Os jogadores querem vencer, mas está faltando alguma coisa, né? E eu queria entender de você o que é isso, porque você disse assim ao final, nós temos que entender que cada jogo tem que ser uma final. Por que que então os jogadores não estão entendendo, o que que está acontecendo que o grupo não está entendendo, que cada jogo do campeonato brasileiro, a partir do momento que ele está mais embaixo, é uma final? Muito obrigado e ótima tarde. Boa tarde, André. Cara, se se lamentar de uma derrota, é muito fácil ficar arrumando motivos ou argumentos para se desculpar de uma derrota. Quando se perde, tem que levantar a cabeça e assumir a responsabilidade. Como eu sempre falo, a gente nunca vai fugir de nossas responsabilidades. Claro que temos que ser mais inteligentes, temos que ser mais inteligentes acima de tudo. Não adianta ter só vontade, não adianta ter só intensidade, mas não ter inteligência de ler jogo. Então, cada jogo tem suas características, cada adversário tem sua forma de jogar. Então, por mais que a gente tenha nosso estilo de jogo, a gente tem que entender como os adversários jogam e encarar cada jogo como uma final. Como eu te falei, não podemos estar perdendo tanto no brasileiro. Entendeu? Águas passadas, perdemos para o Bahia, perdemos. Estamos muito longe, estamos, dos nossos objetivos no campeonato brasileiro. Agora é focar no jogo de amanhã da Libertadores, fazer um grande jogo, encarar como jogo de nossa vida. Como eu sempre falo, faltam apenas menos de três meses para acabar a temporada. Então, esses três meses restantes que faltam, a gente tem que encarar todos os jogos como finais, como jogo de nossa vida, porque realmente são jogos importantíssimos, tanto os da Copa, que vem pela frente, como os do brasileiro também. Então, temos que encarar esses jogos como final, para que a gente não erre como errou, como vem errando, principalmente em alguns jogos do brasileiro. Está aí o que o Hulk disse, concordo com grande parte do que ele falou. Agora eu resolvi o problema daquele negócio que estava sendo meio com eco. Com grande parte do que ele disse, porque é exatamente isso. Tem que ter um entendimento de que agora no Brasileirão não tem mais brincadeira, que é tudo jogo complicado demais, é tudo jogo difícil demais, é tudo jogo complexo demais. Entendeu? Que tem que ter uma luta, que tem que ter uma batalha, que tem que ter uma guerra, que tem que ter algo além. Porque se não, meu amigo, nós podemos aí... É igual eu falei, gente, nós podemos ter uma temporada do caralho, porque se você parar para pensar que você foi visto de uma Libertadores e visto de uma Copa do Brasil, é uma temporada espetacular. Mas se não for para a Libertadores, ano que vem você joga Sul-Americana. Porque não tem ranqueamento, não tem um balanceamento, não tem nada disso. Entende? Então assim, meu amigo, nós temos que dar um jeito... Deixa eu arrumar aqui, opa aí. Nós temos que dar um jeito, os caras têm que entender essa situação. Inclusive, quando eu trouxe isso e vou trazer agora o Milito, falando da perda de pontos no Brasileiro e a opinião dele sobre o tema, porque eu acho que tem muito a ver com isso. Vamos escutar o Milito agora. Bom, nós tentamos fazer um jogo de controle, de tentar controlar o processo de pose de Bahia, que é um equipe que fez muito bem, é de o melhor do futebol brasileiro, e o temos controlado. Nós faltamos com bola fazer muito melhor, muito melhor. Não tivemos sequência de passe e havia espaço para fazer. Isso te permite atacar bem, mas estivemos muito imprecisos. Muito imprecisos na primeira parte. Controlarmos bem, mas depois com bola estivemos imprecisos. Nós não pudimos conectarmos como para também dominar um pouco mais o jogo. Falamos no entretiempo justamente disso, de ter mais calma para neutralizar a Bahia, mas também agredir e atacar circulando melhor a bola. Mas rapidamente, aos 5 minutos, marcaram o gol e tivemos que mudar o plano. Jugar mais arriba, jogar mais mano a mano. E contra este equipe, isso é muito perigoso. Mas perdendo o planteo, a ideia inicial já não servia. Havia que apostar a empatar o jogo. Bom, está aí. A minha opinião é que nós temos muito, muito, muito a desenvolver, a crescer e a acontecer num cenário desse. Essa é a grande realidade, tá gente? Na minha opinião, o Milito se perde um pouco nas suas palavras, ele se perde um pouco nos seus conceitos, mas verdade seja dita. Ou ele modifica e reestrutura e conversa com os jogadores e começa, se alguém vai meter um mescladão mesmo, ou vai azedar esse campeonato brasileiro para nós de uma forma irrevogável. Bom, vamos partir para o próximo tema, que é a novidade sobre o Marcos Rocha. Está, conversei com um, assim, um cara que manda, né? É a alta cúpula, como eu gosto de dizer, é quem decide, é um dos quem decide. E, seguinte, questão do Marcos Rocha. Olha, realmente ele é um dos monitorados do Siga, sabe? De jogadores que tem. O Atlético sabe que ano que vem vai ter um orçamento X. Eles já estão acabando de fazer o planejamento, esse mês eles já estão começando a fazer agora. Mas eles já têm uma ideia X de quanto, já têm uma ideia de que posições eles vão precisar contratar. Obviamente que agora tem alguns jogadores que jogam mais, menos, aquela coisa, mas eles já têm uma ideia. E eles sabem que vão precisar de lateral direito. Então eles estão monitorando de jogadores jovens, e essa pessoa me falou assim, nós estamos monitorando jogadores jovens de poder de performance, há uma turma mais L que nós vamos ter que escolher. E, infelizmente, a pessoa ainda falou sobre mim, infelizmente, que é a pessoa que nós não temos dinheiro para tudo. Nós já colocamos 1 bilhão e 200 milhões no clube, reduzimos a dívida drasticamente, colocamos um dinheiro de fluxo de caixa, colocamos um dinheiro para pagamento e contratações emergenciais, mas nós não podemos gastar além do que nós já estamos gastando. Então, novidade sobre o Marcos Rocha, que ele está na lista do Siga, ele é um sim dos monitorados, mas ele não ainda, ninguém foi nele diretamente, ninguém tentou a compra dele diretamente, nada disso, tá bom? Bom, para finalizar, vamos falar de Gabriel Barabosa, né? No oferecimento para vocês, é claro, do Instituto Céspedes, né, meu amigo? O Calvice tem solução, e a solução é transplante capilar no Instituto Céspedes, o link está na descrição, não esquece, tá? Eu sou o exemplo maior que o transplante capilar funciona, está aqui, ó, olha aí para você ver, Calvo Show, Careca Show, Rap Cabelinho de Pombo, tudo isso acabou. É diferente de tudo que você já viu, o link está na descrição, vem comigo e vem de Instituto Céspedes. Frutos de Goiás, vem ser o licenciado da marca que mais cresce no país, é uma ótima oportunidade de empreender e ter seu próprio negócio. Você do interior de Minas, adquira já a sua loja da Frutos de Goiás e mude a sua vida, e não esquece, tá? Hoje tem Betano e hoje tem Galo, e a Betano, sempre com o maior DD, sensacionais nos jogos do Galo, e a Betano, gente, a Betano está com uma promoção também incrível, 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito, né? Então daí eu não preciso nem falar pra você o tanto que vale a pena, né? O tanto que vale a pena. E você também está sabendo que ontem naquelas fezinhas que a gente está fazendo aqui de ir dobrando, o Real levou e o Bayern também, ou seja, a gente está só aumentando a grana que nós estamos faturando. E amanhã, na Betano, nós temos uma maior DD turbinada que é o seguinte, ambas as equipes marcam em total de dois gols pra cima, está pagando 3,10. Ah, rapaz, eu vou nessa daqui da Betano, não esquece de utilizar o meu cupom canal Vinegro. Bom, vamos falar de Gabriel Barbosa. Senhoras e senhores, conversando com essa pessoa, muita gente sempre está me questionando se Gabriel Barbosa é um nome plausível ao Atlético, é um nome que o Atlético tem interesse, se é um nome que o Galo iria correr atrás, já que, muitas vezes me perguntando, tem Bahia interessado, tem Corinthians interessado, tem Palmeiras interessado, tem Internacional e Grêmio interessado, são várias e várias as equipes interessadas no Gabriel Barbosa e no Gabigol. Bom, conversando com essa pessoa, ela me disse o seguinte, Rap, nós estamos com um orçamento que nós não podemos furar ele e nós temos posições carentes. Hoje, e ela falou isso duas vezes, hoje nós temos Hulk e Paulinho. Nós queremos contratar velocidade pro ano que vem. O Gabriel Barbosa é um atacante mais de área e aí nós temos que fazer um reencaixe, uma remodelagem tática e aí a gente não sabe se é o que o Milito vai querer, o que nós vamos querer pro ano que vem. Mas é um nome muito bom sim, mas também o seu alto salário impede. Gente, e a verdade é o seguinte, o Gabriel Barbosa tem apenas 28 anos. Perdão. O Gabriel Barbosa tem apenas 28 anos, ele faz 29 só em agosto do ano que vem, ele tem uma mega avaliação, ele é avaliado em 8 milhões de euros, tá certo? E vamos falar a verdade, ele é que tá brigado lá no Flamengo, mas aqui ó, Copa Libertadores, 11 gols em 2020, na Copa Libertadores, que ele foi campeão em 2019, 9 gols, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro 2019 com 25 gols, artilheiro da Série A de 2018 com 18 gols, 4 gols na Copa do Brasil, 8 gols na Copa do Brasil, mais 6 gols, jogador da época e titítulo. Campeão brasileiro por duas vezes, campeão da Supercopa do Brasil por duas vezes, campeão da Copa do Brasil uma vez, campeão da Libertadores duas vezes, campeão da Recopa Sul-Americana uma vez, campeão Olímpico de 2016 uma vez. Então assim, currículo cheio. E em gols, que é o que a galera quer saber, o que a galera pergunta, são 516 jogos e 241 gols. É uma quantidade de gols bem bacana, com 56 assistências. Obviamente que se esse o Gabriel Barbosa viesse ao Atlético, todo mundo quer, todo mundo gostaria. Aqueles que falam que não queria o Gabriel Barbosa, é lenda. Na hora que chegar aqui, vão no aeroporto buscar, porque joga muito. Joga muito, a diferença. Ah, mas ele falou mal do Atlético. Cara, como o Alonso falou mal do Flamengo, ele quase foi parar lá. Tipo, é isso aí, eu não ligo por isso não, eu só ligo por aquele cara que é xincalha, pisa, é babaca, esse daí nunca fez isso. Igual aquele que era do Cruzeiro, que aí nós impedimos dele vir, que aqui é de xincalhar o Gabriel Barbosa, não. Eu nunca vi ele ofender o Atlético, o diretor dele. Dá uma zoada quando faz o gol, igual o Galo dá uma zoada quando faz o gol. Paulinho pisou no escudo do Flamengo e parou em cima. Você acha que foi à toa? Não foi, né? Mas bom, deixa o like, se inscreva, eu te encontro meio-dia, aqui mesmo, no canal Alvinegro. Tamo junto, meu muito obrigado, fiquem com Deus. Meio-dia, conteúdo e live nova. É o Julião e mais dois convidados. Vai começar o debate Alvinegro. Tamo junto! Tchau, tchau!